Fala galera, bem vindos ao Mojo, de volta com o detonado do D.Wolf Among Us. É bem verdade que eu fiquei um pouquinho ausente, foram alguns problemas que eu tive para resolver. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao detonado aqui, vamos ver se pelo menos a gente consegue finalizar esse detonado, esse segundo episódio, né? E tem um cachorro chato pra cacete latindo no fundo. Eu quero queira pra cacete, né? Eu trabalho aqui, ok? Eu trabalho na mesa do que? Eu trabalho na mesa do que? É para ajudar a pagar a renda. Então, você já sabe. Eu sei que eu deveria ter contado alguém, mas o Beast vai ter perdido se você sabia. Então o Beast vai ter perdido se você sabia. O Beast vai ter perdido se você sabia. O Beast vai ter perdido, né? O Beast vai ter perdido. Ele quer ter perdido por mim, e ele não consegue ter perdido se eu não me faz. Tivemos que fazer isso, para que não nos evitamos. Bem, o seu segredo está seguro comigo, certo? Vamos fazer uma coisa grande. Bem, é uma coisa grande para mim, Bigby. E o meu segredo não estava exatamente seguro com você antes. Quer dizer, eu tenho que dizer, aquela noite, quando você me viu, eu realmente não apreciava você dizendo, Beast, quando eu expressamente pedi-te não. Então, o que você está fazendo aqui? E aí? Oh, você tem uma chave. Uma outra pessoa foi morta ontem ontem. Eu ouvi. A vítima foi alguém que trabalhou no Pudding e Pai. Lily. Ela, ah, vem aqui? Oh. Oh, sim. A... A troll. Eu vi ela. Quer dizer, você sabe, nós nunca falamos realmente, mas ela veio um pouco intimidade. Hmm. Hum. Ever see Lily with someone here? Maybe on a job? Sometimes. But nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here. Smiths, Jones, or Johnson's. I think the last ones are jokes. Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamoured as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't snow and went about my business. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you, that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Five minutes, please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Well, so, Bigby, I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine. It's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see your report. It's just, well, you never know. It's not much of a report if I start picking and choosing which facts to include. I see. Well, here we are. Which one was it? No one was it. The imagination was it. It's not like a sound of music. No one was it. No one was it. Well, you look at it. Vou tentar abrir isso aqui, vamos ver qual é. Ah, tudo bem, isso é estranho, essa chave deve abrir toda a sala do bairro, mas não funciona. Begbie? Como você pode fazer isso para mim? Não, garota, não, espere um minuto. Como você pode fazer isso? Nós estávamos com tudo, eu me cuidar de você, eu amo... Isso não é o que você acha, por favor. Você está me culpando com ele? Com ele? Não, por favor, eu prometi que eu não estou. Eu estou ajudando ele, isso é tudo. Eu acredito, eu tenho certeza que vocês ajudaram muito bem, eu sei o que é esse lugar. Isso é uma investigação de suicídio, ela está me ajudando... Deixem de mentir comigo! O que é ruim com você? Ela é minha filha! Begbie, escutem comigo, não há nada acontecendo, eu não estou... Ei! Falei! Eu acho que eu finalmente vejo você por quem você é! Espere, espere! Você disse que você viu ela essa noite, eu deveria saber. Eu não quero te machucar, então calma e... Begbie! O que você acha que você está fazendo? Você nem está me ouvindo! É, rapaz! Essa é a minha filha, Begbie! Eu... Falei! 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 É a skull! Eu não entendo! Bigby, não! Não o pegue! Tá sendo bonzinho! Caralho, Bigby! O que você fez? O que é isso? Bigby... O que você fez? O que você fez? A porta! Jesus... O que você fez? Eu estava no chão no chão no chão no chão. No chão no chão no chão? O que? Eu não sou uma prostituta, você idiota! Eu trabalho na frente. Você percebeu alguma coisa fora da ordem? Pode haver algum sombrio? Não sei. Sombrio sombrio não é fora da ordem. Eu não ouvi ninguém escravar ou algo assim. Mas eu não sei. Parece que era uma noite totalmente normal. Como é isso mesmo possível? Há muito sangue! Clique a porta da frente. Deixe as pessoas fora da sala. Eu preciso que você tenha certeza de que ninguém vire aqui. Isso é uma cena de crime, ok? Mas... Faça o que ele diz. Sim. Eu vou explicar depois, ok? Cara do malandro, toda fodida. Bigby, que tipo de pessoa poderia fazer algo assim? Isso é exatamente o que eu estou tentando encontrar. Eu não acredito nisso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou dar seguimento na investigação aqui. Essa parte no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Muito obrigado por você ter assistido. E até o próximo vídeo. Abraço!